Hoje teve a operação da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal na região. Três pessoas foram presas, duas em Salto de Pirapora e uma em Itapetininga. Foram cumpridos ao todo quatro mandados de prisão e 14 de busca e apreensão em várias cidades, entre elas a capital paulista e também a capital de Santa Catarina. Aqui na nossa região foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Itapetininga e também em Salto de Pirapora. De acordo com a Polícia Federal, o esquema funcionava da seguinte forma. Créditos de empresas grandes eram desviados e passados para empresas laranja. Logo em seguida, esse grupo que formava essa quadrilha, eles encontravam pessoas interessadas nesse crédito e faziam a transferência. Cerca de 200 milhões de reais em créditos tributários foram desviados e 70 milhões foram efetivamente usados pelos integrantes dessa quadrilha. De acordo com a Polícia Federal, todos os indiciados tiveram os bens bloqueados e também sequestrados. Isso funciona assim. No fim do processo, os bens deles podem ser usados para ressarcir o governo de todo o dinheiro que foi desviado. Todos os integrantes estão sendo indiciados por vários crimes, cada um na sua forma de participação. São esses crimes. Associação criminosa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informação e também estelionato. Jaqueline França, para o Noticidade.